Música Fala pessoal, beleza? Aqui é o chefe Estamos aqui de volta no Minecraft Pixelmon galera Então galera, é... Pra gente... Eu queria pegar umas... Umas Master Balls Mas o que acontece? A gente tem que ir atrás... De... De Balls galera Temos que ir atrás de Balls Vamos pegar, vamos matar logo esse aqui Aí o que acontece? Os Balls é que... É... Drop as Master Balls Não da dano pra... Não da pra grafitar elas O que acontece aqui? Que a gente tem que ocupar nosso Metang Até... Que eu não pegue nosso Metang ainda cara Boa! Tem mais... Tinha outra aqui ó Tem que ir lá em cima... Tem que ir lá em cima... Tem que ir lá em cima... Tem um Bavari aqui... Tem um Bavari aqui... Confuso nele... Não da... Vamos trocar logo de... De Pokémon aqui... É... O cara... Aquele Bavari aqui... Fácil... Bichita... O bicho é violento cara ó... Caramba... Caramba... bichão é bichão mesmo velho o cara é cabuloso velho deixa eu ver aqui esse aqui eu não sei se tem algum lugar galera que é para spawnar mais boss vixe não é isso não vai 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 cara o que aconteceu deu um lag lag não esse aqui não podia atacar boa 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 eu vou só procurar nosso pokémon aqui ai que a gente vai fazer sair aqui a procura de boss cara procura de boss que a gente precisamos juntar master boss juntar porque eu quero ir atrás de um que óbvio cara ir atrás de alguns lendários também tem um deixa eu ver aqui para eu levar aqui quando vai ter mais não judeu não tem inimigo não deixa eu ir quietinho aqui deixa eu ir atrás daqui tem um zé grandão tem um zé grandão aqui ó deixa eu matar logo esse zé grandão aqui vai dar bastante xp aqui pra nós aqui velho dá xp pra nós Usei o Atac, use o Atac Confuso, agora ta meio esquisito, vou jogar no lugar do Delete Não vou usar Vim aqui para cima aqui Vim aqui para cima e trouxer para achar algum Boss Cadê? Deixa eu pegar aqui Jogar no Solanense aqui Deixa eu ir para aquele rumo ali Para que a gente já Dá uma olhada e Vê se nós achamos Gumball Mata esse bichinho aqui primeiro Esse aqui dá um XP danado Um XP muito bom Boa Cara Tem que procurar o lendário Cadê o lendário? Cadê os... Cadê os Boss? Oh lendário no oceano Vixi Respaldou lendário Tô espaldando bastante lendário Olha ai Aparece um aqui Parece um Boss Para nós ali Cadê? Por aqui Por aqui Por aqui Por aqui Deixa eu ver se algum desses aqui é É Boss Lendo Caramba Como é dificil de achar um Boss Lendo Caramba Como é dificil de achar um Boss Caramba Caramba Como é dificil de achar um Boss Caramba Esse aqui Que, 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 que Tô mandando aqui né velho Tem gente que vê que a gente Vê O que a gente acha Opa Pera aí Rapaz O que a gente acha Vem aqui Vem aqui Vem aqui Infeliz Boa Sai aqui Vou dar um pinto cífico aqui Vai Vai cara Acerta o cara aí velho Deixa eu pegar o Dragonite aqui Toma Que não rapaz Nós é de jeito aqui Cadê, 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 cadê Velho Muito têncio Achou um Boss Não sei como é que a galera acha aí Os cara acha fácil Olha lá Já acharam o lendário Lá Rapaz Os cara são muito fera velho Muito fera Galerinha Muito fera Vou passar por aqui por dentro Aqui pra ver Cadê, 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 cadê 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 Parece que tem um Boss aqui velho Fala que tem um Boss aí velho Boss Boss Queremos Master Ball Cara Que eu quero um Master Ball Cara Parece um Boss aí velho Gosto que eu lutar né Infeliz Gosto que eu lutar comigo né rapaz Cadê Cadê o Boss velho Merowoc Merowoc Oxê Deixa eu ir pai cara Merowoc Estão procurando uns bichão aqui velho Cheguei por ali Tem bastante Pokémon pelo jeito que eu estou vendo ali Bastante Cara Cara não tem nenhum Boss velho Cara eu quero um Boss velho Quero um Boss velho Quero um Master Balls Tem um Shadow Balls Tem um Shadow Balls ali ó Tem um Shadow Balls ali ó Tem um Shadow Balls ali ó O Shadow Balls Esse aqui vai dar XP velho Deixa eu botar aqui O Shadow Balls Boa Oh Metacross cara Não acredit Galera Vamos fazer o nosso Metacross aqui cara E o Shadow ta louquinho pra tomar um cacete Vai, 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 vai Vira o Metacross, hein, cara, vira, 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 vira Boa, rapaz Virou o Metacross, cara Olha, cara, vamos colocar no lugar desse aqui, velho Opa Calma aí, rapaz, você tá achando que Que é Metacross, agora sim, galera, agora sim O negócio ficou bom, velho Agora, só falta, mas eu consegui Sabe o que? Achar um boss, cara Seria muito da hora, mas eu só acho um boss por aqui Caramba, olha Buracão aqui, velho Por aqui Deixa eu dar aqui por cima aqui Por onde? Por aqui, por aqui, por aqui Tem um Metacross ali, ó Tem um Metacross ali Tem um Metacross ali, cara Metacross gigante ainda, né Isso é um boss, hein, cara Isso é um boss Cadê, galera, não tem nenhum boss por aqui, velho Quero um boss Quero um boss, boss Será que tem um biome que é mais fácil de spawnar o boss, galera Quero uns Monster Ball, cara Quero uns Monster Ball Quero uns Monster Ball Vamos testar ele aqui Outra coisa, agora ficou bichão, rapaz Ó Chita, foi morrendo, cara Ih, eu falei Olha aí, bichão é Vai muito, né, rapaz Cadê Cadê o boss, velho? Cadê, cadê o boss, velho? Não tem nenhum boss aqui, cara Como ainda vai achar boss aqui, maluco Caramba, velho Ah É muito difícil achar boss, velho Vamos por ali, vamos por ali, ó Vamos por ali, ó Vamos ali, está na mesa Pra ver que aqui não consegue achar aqui Ó Desce aqui Vamos aqui, vamos aqui, vamos aqui Vamos aqui, vamos aqui Vamos aqui louco Up 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 Aparte de treinar 代 Essa aqui é Eu não gosto, velho Ni Toca Nista O Eliza Di eu não podia achar um charler também né porque não um charler posso agora o que eu te falar boa não quero descer o porrado nesse cara aqui vai 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 boa nossa faga é muito bichão outro mais um velho você quer atacar nós mesmo você ficou maluco mas você quer atacar nós toma ixi outro que isso virou fast aqui agora vamos atar o normal aqui agora não importa cadê cara queremos boss cadê 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 cara por aqui será que não vai ter boss aqui vamos testar aqui vamos testar aqui caramba não estou dançou não 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 é isso cara vou pegar vou pegar logo isso aqui ainda mais um nele boa aqui pokémon nossa nossa oh meu Deus que bom velho oh meu Deus que bom que aquele outro que a gente capturou galera é eu peguei e troquei ele eu odeio ele no lugar do luja essas coisas assim olha vamos capturar vamos capturar esse aqui vou ter que capturar esse aqui cara vamos capturar vai ficar quietinho aí maluco cara fica quieto aí cara vai morrer aí vai morrer não vamos pegar ele agora vai 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 boa pegamos pegamos e aqui e também é Star Knight boa pegamos o cara mas tá tendo mais achar boss aqui galera nossa como é difícil achar boss cara aqui é triste pra caramba achar boss aí ó armário nossa o lucas fizeram ponte pra tudo que é lado aí veja que é isso cara assustando cair de cima aí velho e tá pegando a torterra foi nossa torterra cara tá pegando a torterra é o Dragon Knight velho tá morrendo coitado olha aqui por aqui cadê velho cadê meu eu tô muito muito des achar cara muito des vou colocar aqui pra ficar mudando muito muito é isso mesmo velho vou procurar por aqui olha pode vamos dar um bacilo aqui velho vamos dar um bacilo aqui velho vamos dar uma torterra vamos procurar boss aqui velho vou colocar um bacilo aqui vou colocar um bacilo aqui porra uma mutância em cima do torterra aqui aqui anda rapidão galera tá vendo? anda muito rápido velho e sobe em tudo velho tá vendo? anda muito rápido torterra cara aqui chega um né outro binhão aqui outro binhão aqui 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 pode vir pra ter algum boss ali né cara nossa tensa vai descer aqui agora deixa eu pegar nossa cabeça cabeça uma mamãe uma ameaça uma ameaça uma ameaça uma ameaça uma ameaça Eita, só por aqui né velho Por isso a gente baixar com o boss Vamos botar com o boss Que a gente precisa de Nossa, como é que eu caio em outro buraco de novo? Mas morro de novo Eu quero o boss Caralho Cadê o boss Nossa Aqui Tem essa chagosa Aqui cara Muito difícil Então agora a gente vai ficando Por aqui Continua procurando em um boss Para a gente Né Tentar pegar nossas Master boss A gente vai ficando Por aqui Beleza que a gente conseguiu Para os metacross Então é isso ai Falou e até a proxima